Prêmio Roquete Pinto de Revelação Masculina para um grande líder da música jovem. Governador do Estado para a rádio, melhor radioatriz. Ela é da Rádio Bandeirantes e ganhou o prêmio por ser a melhor entre as melhores. Revelação Masculina, Antônio Marcos. Radioatriz, Maria Estela Barros. Então, bem pequenininho. Veio na hora certa e eu tenho certeza que esse silêncio aqui fala sobre as coisas que eu amo e que eu quero bastante dentro da vida que eu levo. Muito obrigado. Agora, enquanto guardamos o Roquete Pinto que Antônio Marcos soube tão bem prezar e merecer, nós o deixamos para o prosseguimento do show. Você pediu e eu já vou daqui. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui explicar. Eu nunca consegui. Porque você não quis me ouvir falar. Eukum você não歩 ups você mesmo que eu... Eu deixo todo meu amor aqui e jamais eu direi que me arrependi pelo amor que eu deixá. Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe, eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chama E quando diga isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber E jamais eu diria Que um dia você conseguiu me magoar Eu nunca consegui Eu nunca consegui Eu nunca consegui Explicar Por que você não quis me ouvir falar Eu deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe, eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chama E quando diga Quando diga isso acontecer De você De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar E quando um dia Quando um dia isso acontecer De você Aplausos Aplausos